É isso aí. Ela tem que lembra mas. O que eu muda aardon? Sim, então eu acho que acontecem delexão, lendo em когда. Llendo tudo e aí Nossa senhora. Agora, você segue uma sorte um fluxo e um es menos sobre Temos contato Seyoung? É com certeza que os venham o primeiro, isso é um pesadinho, que ele está nos fazemos? Ele fala em um bom e moro. Mas eu tenho que seiousar até faltar, né, 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 né. Ele fala em um bom e moro. Deixe-me ver este, para sempre. Não, não entre eles. Não, não deu. Não, não deu. Pronto, e vamos, é que vamos fazer. O que é o que é o que é o que é o que é? Assim como o seu mal, o seu cano, O seu mal é um monte de cano. Eu tenho aqui uma coisa que não soube para mim. Eu não estou aqui com outra pessoa. Eu não sei quanto eu quero viver a situação. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora! O que é que o Guapo já fazia as outras de vocês? Já que estão aqui na região, eles estão em casa de se livrar. Eles vão falar comigo, mas não não tem nada para colocar em casa. Eles vão falar com a casa, mas eles vão falar com a casa. Eles vão falar com que eles estão aqui. Eles vão falar com a casa. Então, eles vão falar com a casa. Nós somos um homem aqui para quem nos quebrou o mundo. Nós somos muito jovens nos quebrou melhorar. Quero ter quebrou nós transformados. O que você ouve, você não consegue? Você sabe que suas famílias? Quero porque você acabou dezuir essa idê-la? Eu sou um homem. e aí têm bohas de quase já vi a tí e aí e aí e aí e aí O que vai aí? O que vai aí? Pessoas, eu vou deixar lá. Não vou deixar, mas essa coisa vai dar. Essa coisa vai dar a sua vida. Mas a sua vida vai dar a sua vida. Como vai aí, o que vai dar a sua vida, vai dar a sua vida. Amém. Mas é para o Ñandu capixar e de enheba. É para o Ñandu capixar e de enheba. Há-sú, há-sú o Ñandu, Há-sú, Há-sú, Há-nú, Há-té, Tera-e-gúi. Cunhúi, cunhúi. Te saíra-há-sú, Tóban-há-kúbó, Te te ha-má-gúr-há-sú. Mas, O-húe, 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 O-hú, Pidele usted, Paraí, U-táma, O-hú-humá-teleaba. fino a 1. E bueno, O-húu, O-hú-há-nú, O-húi, O-hú-há-rato. Mas, O-hú-há-tú, O-hú-há, 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 O peixeite. eforitez nao, também vão poder nos começar e vêm aqui. é isso é bom. isso é bom. vai, mas já tem uma linha mesmo, mas qualquer linha não vai acontecer. E vai dar uma linha mesmo, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. como se acompanha, o que é a mesma forma? o que eu recebi a luta que você pudesse e recebe essa mãe. Só que é algo que servem, seja nada mais. Ou seja, devemos colocar a doutora. Você pode ver que não tenha a melhorar. A música, é muito difícil Bairros estão na nessa? Nós temos uns olhares e nós não vamos afirma o meu nome, mas nós vamos a fazer e eu radiando O meu nome é Algo que o meu nome é e eu eu vou falar O meu nome é O meu nome é O meu nome é O meu nome ela O meu nome é O meu nome é O meu nome é O meu nome é porque aí a depo? o eco. Hospital. Tiempo de vida se transmite. Sano. No lugar estádigo. Descartar. Apartar. Contagiado. Fiel. E aí ajecata atende aqui no meu peça tu mamãe segue em 1 ano e aqui a de 1 ano. E aí ajecata á un ano passado. E aí najecata. E aí najecata. E aí najecata. a topa mambojara se transmite a topa mambojara a suba contagiado enfermo a recada é linda a topa mambojara a topa mambojara lugares cálidos a topa mambojara tiempo de vida a 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 Côncavo ou éco-héice? Côncavo ou éco-héice? Se transmite? Contagiado ou enfermo? Sano? Lugar cálido? Tiempo de vida? Fiebre? Hospital? Apartar? Descartar? Côncavo ou éco? Côncavo ou éco-héice? Delta? Comactor como guapa juara? Uéco? Côncavo ou éco-héice? Éco-ha gylaxo ou éco-héice? Têm aí? Têm período? Todamen? A pessoa vai afirmar quem tem uma pessoa. Para a gente, ela não vai dar uma pessoa. Ela vai em casa e ela vai em casa. E ela vai nas ruas. E a gente vai te dar uma pessoa. E a gente vai começar. Mas a pessoa vai ter que ir. A pessoa vai ter que ir. E a gente vai ter que ir. E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muita mensagem. Muita mensagem. Muita mensagem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, um relacionamento? A gente tem um relacionamento para as pessoas se preocupadas e se livra mais debaixo. E nos últimos anos, se livra para as pessoas que empregaram. Nos��adas sãoradores. O BAPO O MI, BA U RU O IKA TO KO NO OU O IKA TO KO NO OU NGANOCO POR NI NGANTE DO GATZER HANYA COI ERA O BAPO O MI, BA U RU IKA TO KO NO OU MAINHO Ah, que bonitinho, não é? Que bonitinho Né Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 86 anos atrás das minhas filhas 80 anos atrás a gente vai acliorando a minha filha se tem que falar com a ideia a minha filha essa filha a filha a filha você tem que me derrubar essa filha a 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 filha antes da água, e eu vou colocar o botão para as pessoas que não precisam para que você não tenha o que você tem? o que você tem? é então para você, não é? é, a gente não tem? o que você tem, vai? o que você tem? é, O que é isso? Tchau, cara.